Oi, gente! Hoje tá aqui comigo, eu fico com a Manu. Oi, gente! Meu canal Manuzinha está. E, gente, eu tô falando aqui Manuzinha está, porque eu tô com a gente parecida, tá bom? Então, ignora, então, Manuzinha está. Manuzinha está. E hoje a gente vai fazer o desafio do slime Siri vs Siri. Com as caixinhas misteriosas. E o nome daquele, gente, vai estar embaixo da caixinha. Isso, a gente vai explicar agora. Esse desafio aqui é novo no canal, nunca fizemos esse desafio. Fizemos com a Roleta, eu e meu pai, mas não foi com o Siri vs Siri. Então, hoje está sempre, também sem a nossa unidade misteriosa. Então, estão aqui as caixinhas misteriosas. Elas estão numeradas. Perguntinha. Tem dois, e se cair de novo, vai falar de novo? Tipo assim, caiu três vezes o número um. Na terceira vez, tem que falar de novo. Não, se cair de novo, vai de novo. Se sair os dois número um e cai o número um, manda a Siri de novo, entendeu? Vamos começar. Gente, a gente vai conversar com a nossa Siri, assim, tipo, escolha o número de um a oito. Ela vai escolher. Aqui está um, oito. E aqui também é um, oito, gente. Isso. Então, tem duas carreiras aí. É, tem duas carreiras de números iguais. Um, dois, três, até oito. Daí ela vai falar um número e a gente vai ter que pegar. Se, tipo, sei lá, sair cola... Tem cola para o quê? Não. Não. Ah. Tem para o transparente. Cola transparente. Não vai mais ter cola transparente. Mas tem embaixo. Aqui ou aqui. E acabou. Acabou o ingrediente. Acabou. A cola só tem uma de cada. Então, se tirar água boricada... Tem duas água boricada. Tem duas. Tem duas água boricada e são dezesseis caixas. Das dezesseis caixas, só tem três livres. Então, quem pegar o livre... Entendeu? Vamos lá. Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando muito like. E já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, bora começar, Manu? Bora. Vamos lá. Você começa? Já quebrou. Já quebrou. Gangei. Eu começo. Você começa. Eu vou abrir também a minha círita, só para ficar. Siri, escolha o número aleatório de um a oito. Coloque esse volume. Quatro. 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 Então, você tem duas caixas... Quatro. É azul. É azul. É azul. Então, você tem duas. Cada uma com um ingrediente diferente. Eu quero essa. Vai daí. Pega. Mostra embaixo. Embaixo. Espuma. 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 Acabou. Joga a caixa fora. Essa é espuma não, sai mais. Ali vai ficar fluxo, tira cola. Então, vamos lá. Colocou volume na sua Siri? Coloquei. Siri, escolha o número aleatório de um a oito. Lembrando que o pessoal de casa... Oito. Oito. O pessoal de casa colocaram nos comentários qual a melhor. Essas foram muito cheirosas. Cola rosa. Já? Jogou a caixa fora, pode jogar. Gente, mulher, que cheiro bom. Que cheiro bom. Espuma muito cheirosa. Minha vez. Vai ficar rosa, eu acho. Siri, escolha o número aleatório de um a oito. Pelo menos já tá alto. O resultado é três. Três é o branco. É isso aí mesmo. Eu quero esse daqui. Cola verde. Cola verde. Verde água e vai ficar mais verdinho ainda. Mais claro. É, vai ficar verde água. Ah, mas Siri fechou. Siri, escolha o número aleatório de um a oito. O resultado é três. Três também. Três. Então, se sair três, já tem que ir de novo agora. É VA. É VA. Eu posso colocar o EVA? Pode. Você já tem o EVA. Não, joga a caixa fora. EVA o quê? É clay? Massa de EVA. É. Clay. Você já tem a EVA. Mas eu vou colocar no final, não gosto de botar aqui. Tudo bem. Não tem problema. Mas eu tenho. Ó, gente. O meu beijo ficou assim. Minha beijo. Siri, escolha o número aleatório de um a oito. A resposta é dois. É o verde. Esse. LIVRE! Pensa. Joga fora. Joga fora. Esse já não sai mais. O bom desse desafio é esse que vocês não vão pegar... É borax ou boricada? É borax, hein? É borax, cuidado. Não é água boricada. Só pode botar uma vez. Então, veja a quantidade. Acabou o ativador? Não pode mais pegar? Não. Não. Não pode mais pegar o ativador? Não, botou essa quantidade aí, botou? Acabou? Não. Vai botar mais? Vou. Largou o ativador, já era. Eu pensei que não... Acabou. Não acabou o ativador? Tipo, sempre é a Milena. Não, pra você. Acabou. Mas e se eu tirar de novo? Tu pode tirar o ativador de novo, ué. Esse é o desafio. Jesus. Olha o teu celular aí, Milena. É você. Você não pega mais o ativador só se sair o ativador de novo agora. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 8. O resultado seria 5. 5. 5, é vermelho. O resultado seria 5. 2. Cola amarela. Cola amarela. Acho que vai ficar laranja. Não sei. Joga fora. Manu? É me beijar? Aham. Eu tenho que ler o aranjo. Eu queria que faça o aranjo. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 8. O resultado seria 1. 1. Isopor. Isopor. Bolinha de isopor. Ela não gosta de isopor. Já era. Pode colocar isopor aí. Eu queria ficar sensinho. Vai ficar laranja? Acho que vai ficar salmão. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 8. Tu botou muito borax, né? Não coloquei não. Colocou sim. 8 de novo. 8? Saiu 8 aí. Qual é a 8? Borax. Borax. Mesma coisa, a regra serve pra você também, Miliana. Colocou, tirou o borax da mão, acabou. Não pode mais colocar. Então... Só tem borax uma vez? Tinha duas. Acabou o borax. Acabou. Mas você tirou livre? Então ainda tem um borax ainda. Miliana também colocou demais. Mergulhou no borax. Vai, Manu. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 7. O resultado é 3. Porque o... 3 não tem. Logo o 3 é 8, não tem. 3 não tem. Siri, escolha o número aleatório de 1 a 7. A resposta é 7. É o último. Esse? Eu quero mais cola. Livre? Eu quero mais cola. Joga fora, joga fora o 7. Você tem quantos livros? 3. São 3 livros só. Ela pegou 2. Então só tem mais um livre na mesa. Verde com azul. Olha, isso tá horrível. Verde com azul? Caramba, não sei. A galera de casa deve saber. Mas vai ficar roxo. Não sei. Não, roxo não é. Você tem clear também. Eu vou pegar com a mão. Continua no verde então. Ou então bota um pouco pra não sair do verde. Não, eu tenho que colocar muito pra amolecer. Eu não quero ver. Mas aí você vai amolecer demais. Olha eu dando dica. Obrigada, gente. Se você bota muito, você amolece demais. Ô pai, eu ia partir. Vai, Milena, de 1 a 7. Sim, escolha o número aleatório de 1 a 8. Tudo bem, se cair em 8, tá aqui de novo. A resposta é... 1. Laranjinho aqui. O meu não mudou em tempo. Glitter. Tá, glitter. Me dá o preto. Ficou bem de água. Gente, vou arrumar aqui. Porque agora tem... Preto? Ah, pensei que era corante. Ó, vocês tem isso aqui, hein. Ó, o meu não mudou muito a cor, não. Mas se mexer, eu acho que tem pouco. Tem muito, não. Então se faz, porque... Ah, eu acho que... O meu não mexeu muito o borax, não. Siri, escolhe o número aleatório de 1 a 7. Posso colocar aqui, pai? O resultado é 2. Só tem esse, né? Só tem esse. Cola azul. De novo. Cola azul. Ai. Saúde. Siri, escolha o número aleatório de 4 a 7. Gente, olha o meu. A resposta é 4. 4. Isso aqui? Livre. Livre? Cola. Pelo amor de Deus. Joga, joga. Jesus. Escolha uma cor. Abre aqui, pai. Escolha uma cor. Bota aqui pra mim. E aí, galera de casa, ó. Você vai dizer. Eu só vou colocar. Pode votar. Eu espero e sim. Vai? Espera. Vai? Vai. Vai aparecer demais, hein? Olha o meu. Tá bom. Tá bom? Vai virar cola. Manu, agora é você. Siri, escolha o número aleatório de... 5 a 7. 5 a 7. A resposta é 6. Precisa ver. Cola cria. Cola cria. Cola cria pra mim. Fala cria. Vou colocando devagar e você fala. Tá bom. Tá bom? Só isso mesmo? Uhum. Olha, vocês vão errar esses slides. Siri, escolha o número aleatório de 5 a 7. Meu Deus. Eu vi uma... Metade de lá, minha metade de poça de cola. Ok. Aqui está o que eu encontrei na internet. Só que Siri escolheu o número aleatório de 5 a 7. Não, achei ainda. Tira, tira, tira. Tira, tira. O que que foi? Tira. Olha o que que ela fez no cabelo. Aqui vai tira. Ai, tem aqui também. Agora o cabelo fica. Não pode limitar a mão, senão vai espalhar mais. Não bate a mão no cabelo. Não, você não tem mais. Vai, minha. Siri, escolha o número aleatório de 5 a 7. 5. Ela não disse. Vai ficar assim. Cadê? Deixa eu ver. 5 a 7. Caiu 5. Beleza. Caiu o seu. Talco. Talco. Dá de rir. Ai, vai dar errado. Olha isso. Coloca o talco. Não sei. Você deu uma hora. Você botou muita cola agora no final. Mas... Mas... Meu, o negócio está caindo ainda no slime. Mas... Tá bom. Tem aqui. Vai fazer boi. A mim sujou o talco inteiro. Mergulhou o talco lá. Manu, você só tem duas. É. Vou fazer o seguinte. Só tem duas. Então, você escolhe uma. Vira para o meu número. 6 e 7. 6 ou 7? 6? Bora. Graças a Deus. E você, Milena? Corante. Corante. Ai. O meu eu posso usar até o fim? Porque é o último. Não, não. Botou, acabou. Milena, corante. Botou, acabou. Botou, se tirar, acabou. Colocou. Colocou? Acabou. Agora vocês têm que se virar na slime. O meu já está pronto. A Milena tem que colocar massinha. Ai, Milena. E você? Vou, o meu e você. Morou, o meu e você. Está aqui no braço. Espera aí, você é tirada. O meu está ativando. Ó. Colocou, Milena tem que colocar ainda o... Depois a gente vai limpar a mesa. Milena tem que colocar a EVA. Finalizou? Sim, eu vou. Eu vou. Eu vou. A masinha está toda aqui, mas eu não vou... A Manu está catando cola, mas eu nem tenho. Para tentar amolecer a slime dela. E a Milena quer endurecer. Então, galera de casa, voltem aí. Qual foi o melhor slime? Mostra a sua, Milena. Como ficou. Manu, mostra a sua. Nossa. Meu Deus. Claro que vocês vão botar ainda mais, né? Amoleceu mais um pouquinho, mas não está ainda... Você faz slime e fez assim. Do vídeo daquelinha eu não falo nada. Então é isso. Então beleza. Galera, volte agora. Agora que está valendo. Co e textura. Agora o ingrediente é esse para salvar a slime de vocês. Não. Não quer salvar a sua, não? Não quero. O ingrediente é esse. Salva a slime. Me dá o ativador. Toma. Me dá cola, vende. Coloca cola. Vende. Pega lá, pega lá. Tem que botar só uma vez? Não, vai lá, bota aí. Ah, tá. Agora a gente já vai mostrar para vocês pronto. Bom, terminamos as slimes. A minha ficou assim. A minha ficou bem grande e também está bastante butter. Então faz bolha, né? Peraí, eu vou tentar. Eu não sei se faz bolha. Acho que não. Porque, sei lá. Ah, não. Vai fazer. Está muito butter. Butter. E da Manu finalizada, Manu botou um pouco de cola, né? É, gente. Minena foi no ativador. Manu colocou um pouco de cola. Para ver se é molhada. Mas ela faz clique e estica demais. Ficou boa. Ficou muito boa. As duas finalizadas ficou muito boa. Olha. Uma boa e... Ai, a minha está caindo. Não dá para perder. Olha lá, a minha está muito mole. Ai, está muito boa também. Deixa eu ver se não se for. Eu vou tentar fazer um bolhão. Ah! Foi certo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrito. Então, beijos. E não esquece de botar nos comentários a cor e a textura que vocês mais preferiram. Amigo da Milena. Isso aí. Então, beijos. Tchau. Tchau.